Tanto o caso da Matilda, ela tem bastante dano, mas ela acaba jogando muito mais pro time, né? Eu tenho até uma pergunta aqui. É. Fala, Ornotti. Fiquei até curioso. Então você acha que o Vaguinha é um rotação que ele joga mais pro ataque do que pra defesa? Como se fosse o Luna? Do que nós vimos aqui no decorrer da MPL, a maior parte do tempo ele acabou jogando assim. Tanto que quando apareceu mais o Grock, esses heróis que jogam mais assim pro time, no começo assim dos jogos, quando teve esse tipo de herói, ele não teve um desempenho tão bom quanto ele tava tendo, por exemplo, quando ele pegava uma Natalya. Acabe com eles. Aí então, avaliação sobre aí o rotação. Bem-vindos ao Mobile Legends. A gente precisa aí dar vitória pra manter aí esse jogo aqui ainda com sequência. Essa partida. Já do outro lado aí a R que quer finalizar o jogo, quer mais uma partida aí vencida na série pra se sagrar campeã. Vamos que vamos. De um lado tem muita história, do outro também. Qualidade de ambos os lados. Temos o Rei aí, King, nesse momento batendo de um lado. Temos aí o Jump Style do outro. Lala Land, uma representatividade feminina. Mulheres, inclusive, vai ter campeonato aí, inclusive, na comunidade também. Então se informem pra gente ver mais meninas do competitivo. Vai ter campeonato na comunidade aí, não oficial, mas também aí pra dar aquele impulso pra vocês. Pros meninos também aí, querem estar aqui ano que vem. Esse é o momento. E, meu Deus, eu tava discursando. O cameraman tava olhando o Akai. E enquanto o pintinho tava morrendo, Roli. É, meu querido, já rolou o First Blood. Foi em cima do Luizão. E quem garantiu esse abate foi a Lala. Um abate importantíssimo pra early game dessa Lili, hein. É, eu falei ali no Campeonato Feminino. Ela empolgou. Ela disse, opa, aí ó, pra mais meninas virem. Eu já abro com o First Blood por aqui. E já vai abrindo a pressão também dentro da Samba. Focaram ele por ali. Chama a Luiz Amel que o Panda tá apanhando, Roli. É, meu querido. Tomar cuidado ali que o Jump, ele tá atrás. Não quer perdoar o menino. A gente vê nesse momento aí. Vai roubando tudo que pode. Aproveita, né? A agressividade que tem a composição da DMX com a Lília, né? O Bauman faz aquele wave muito rápido ali. A Lília já limpou e vai rotacionar. Tô sentindo uma treta, Xangão. É, TF aberta por ali. O King faz a dança do furacão. O Baguinho foi pra cima do Luizão. O Digger acaba eliminado. O Lala Lint vai se focar. Olha! E aí o Saigen consegue o primeiro abate pra R. E queima a sequência. Com isso tudo fica igual. Eles ainda querem o King. Buscam ele por ali. Focaram o Panda. Ele vai sendo eliminado. Sobrevite no limite. No último segundo. Gustala Gustala. O Salvador! É, meu querido. O Panda sobrevive por um bambu de vida. Quase, Xangão. E a vingança dos derrocados pra Lília, né? O Luizão que tinha morrido primeiro. Agora ele foi lá e pegou na surdina com seu Digger. Bumba automática garantindo a eliminação a R. Que é aquilo que meio que vira, virou do nada, né? Tava aí tranquilinho. O time do Max farmando. Eles estavam com uma vantagemzinha. E ela já desapareceu, meu querido. Verdade. Olha pra ali, girando o King. Passa a proteção. Ele tem que garantir o objetivo. Mas quem fica com a Tartaruga é exatamente o Dekashi. Se não tem o Jungler, fica aí então com o XP. Ele que agora vai sendo punido por ali. Eliminado pelo Vaguinha. Uma, duas kills. A Tartaruga perde a Tartaruga, mas não perde de forma alguma as kills. O time do Turret Red foi destruído. Bem, a gente vai aí aguardando. O Rollizeira foi tomar uma aguinha enquanto a Lala Lady foi dar uma observada na selva. Caminhando pela escada fora, ela vai bem sozinha. Mas sozinha também com o Luizão. Vou tentando pegar o Digger. Perseguem ele por ali. Toma muito dano. Ultimate voo de rapina. Matiu da destruição, mas não pega, não pega nunca. O Digger agora sim é eliminado. Afinal de contas, Boca de Caster sempre vai ficar. Eles ainda querem o Vaguinha. Eliminação, quer dizer, não tem o King. É que o de um lado, é que o do outro. O jogo tá frenético. Agora querendo o Sraguin. E ele também vai pra vala. 11 abates em menos de 4 minutos. Que jogo é esse, Rolly? É isso, meu querido. É pressão, pressão, pressão. Olha o Tekashi. Abusadão. O Luiz garante o abate. Que lindo esse jogo. A gente vê 7x6 dos abates. E são só 4 minutos de jogo. Que tática, que estratégia, que técnica. Agora, meu amigo, é sangue no olho. É pra galaria, é na vontade, é na emoção, é no coração. É na ponta dos dedos, como diria Igor Vomboeiro. O moleque tá por aqui. Ele vai sendo perseguido. O King vai pra cima. Mil libras dele. Ele pode ser eliminado. Toma muito dano. Gustavo Agusta enfurecido. Temos uma B afindadíssima, Rolly. É, meu querido. É ela. Tem que tomar cuidado. Ela tá 3-0-2. Total de 5. Participação de abate de 8. É muita coisa. Tem muito gold. A gente vê nesse momento por ali. Olha o Jump tentando provocar o Saigen. Mas olha se ele insiste um pouquinho e dá ult. Ele tinha matado, mas provavelmente tinha morrido. Porque não ia ter mais escape, né? Então, optou por recuar, Xangão. Ele preferiu não perder a vida. E aí, agora a gente vai ver o time da R. Que é, novamente, preferido pressionar a gold lane. Eles querem pra ali abrir a rota. O Jump style tá na vontade de proteger. Fica ali circulando. Vira pra cima do Luizão. Garante a iluminação. É na XP lane. A correção tá feita. Mas o Luizão também vai ter que corrigir a sua posição. Porque ele tá muito agressivo com isso. Tá morrendo muito. Tá matando, mas tá morrendo, Holly. Exato, meu querido. A gente vê por ali já. Tertão na mão do King. Olha o Black. E nada pra essa fralda. Ela sobreviveu ali mais na sorte que no juízo, hein, Holly. Exato. Quase que o Black ali deu um blackout na tela dele. Tomar cuidado. A gente vê o Gusto tá por ali já fazendo a clean wave. Tá por ali com a Suinibiru. Tá na maldade o menino. O Akashi já fechou por ali a caçadora de Onis. A treta tá intensa, Xangão. É, Team Fight aberto o tempo inteiro. Viram pra cima do Vaguin agora. Toma bomba automática. Sai ganhando, persegue. Foja a Matiura. Busca o reposicionamento. E aí a gente vai vendo um jogo que tá muito, muito, muito acelerado. Carla Hell, que partida é essa? Mostra realmente que os dois times aí estão nos seus limites, minha querida. É, estão os dois times malucos pela vitória e ativaram aqui, na verdade, uma do Richa, né, de tanta luz que tá tendo aqui. Todo mundo falou, é, geral mid, vamos ver quem ganha a trocação de soco. É isso, vem no soco, vem na mão, sem arrego, sem perder a amizade, 5 minutos. Luizão por ali agora vai sendo focado. Ele tem que escapar do voo de rapina, tomando o plano. Chega o King na proteção, o over foi dado e vai ser cobrado. O Vaguin foi atrás da Kill e só foi salvo pela Lauren de vazio. Eita, e aí já não tinha mais o que fazer aqui o Garantina. Ainda vira pra cima do Jog, que seria eliminado, tem muita lagosta. Sanguinário, essa Beatrix tá atirando, não é bala, rolizeira. Tá atirando realmente, é um cano de gigante. É, meu querido, tá complicado, olha o que Kashi gastando a ultimente toda a lente. O Black ainda cinta fazer aquele wave, sangrão, mas tá difícil. A Kashi que deu prazer pra T-Line, ele utilizou a força conjunta, ele metralha pra tudo que é lado, mas tá atirando feijão, não consegue dar dano suficiente, recuo pra LRQ com a conquista em suas mãos. Torre interrubada, eles abrem caminho pela rota do meio. É, meu querido, e tá complicado pra Dreamax, hein? No momento aí vai cantando aquela música, né? Na primeira turn, ele me matou. Na segunda turn, ele me espantou. É, tá difícil, Xangão. Tá ficando complicado, tá ficando apertado. O Tekashi vai sendo perseguido. O Jump Style, que é a eliminação, chegou lá, além de fechar um 2 pra 1. Mas o menino é liso, o menino é ensabuado. O Tekashi é o de Braudinho Gaúcho. Não pega nunca, ele foge. E a RRQ no bait, garante a turtle, rola. É, meu querido, o nome das gêmeas na mão do Saigen. Agora o menino vai pra ação. Vaguinho tá por ali, mas pode tá mal posicionado. Vaguinho, 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 Vaguinho. O que você foi fazer aí, Nenê? Ele foi eliminado, o Luizó tava sendo punido por Lala. Os dois suportes são abatidos. Os dois estão se sacrificando muito pelos times. Mas agora é pressão pra cima do King. Ele vai fugindo da Lala. O Jump tá circulando, tá vindo. Vai fechar a treta por aqui, rolizeira. É, vai complicando o Xangão. O Jump tá rodando pra ali, mas tá sem caminho. Olha a Bia fazendo estrago. É o modo Beyblade ativado. Roda de um lado, roda do outro. Foram pra cima, garantiram o kill. Tiraram por ali o Jumbler. Tiraram o Jumbler, tiraram o Jump. E agora, meu amigo, ele vai perder toda a sua selva por isso. O time da Egg e RQ quer vir pra Egg expandir a vantagem pra finalizar o jogo quanto antes. A Dwaymex entra em modo de defesa e a pressão só aumenta. O King tá por ali, ele é circulando. Tem que achar que vai pelo flanco. A Dwaymex fica em modo de defesa, mas os Minions estão chegando. Rolizeira. É isso, é Minions chegando, é pressão crescendo. O Guz tá dando uma snipada por ali. É o Esker, é Nibiru. É tudo que ele tiver por ali pra utilizar. A gente vê por ali agora também a armadura. Radiante na mão do King. Quer ter essa defesa mágica contra a Lala Land, que é importantíssimo nesse momento. 12 a 9 nos abates. E a diferença de farm é de 7k nesse momento. A gente vê a itemização na tela. Lala já tem por ali o relógio. Cetro, bota de CDR. Enquanto isso, o Akashi, por enquanto, tá ali com uma bota de defesa física e a caçadora de Onis. É, tá faltando um pouquinho mais de dano. Tá faltando aí a Golden Staff pra ele, enquanto caçadora tá pouco. E aí com isso ele não entrou tanto na partida. Ele tá ainda zerado, não pegou uma kill. E aí na sequência tem o Lorde, que pode significar tanto o objetivo a seu lado, quanto o kills também pro outro. Por aqui o King tá aguardando. Ele fica por ali, provocando adversário. Nasceu o Red. Sai que já vai pra cima, utilizou as correntes. Tentou pegar a Lala Land, mas não conseguiu. O Vagin chega, mas aí a metralhadora zoneia. Consegue proteger muito bem. O Gustavo Augusto, a saída da sua equipe, que agora já acerta o Lorde. E eles querem esse objetivo. O Lorde que ainda é cedo, é cedinho. Mas que pode ser uma vantagem incrível, rolezeira. Exatamente. O Lorde tá por ali no abicá de vida. Dois, um. Lorde na mão da RRQ Akira. Daqui a pouquinho ele será invocado. Será chamado para a terra do amanhecer. Enquanto isso, o Black Zamba é de recalpa. Pra recuperar sua vida. Voltar ali. Também já vai voltando pra rota. Olha o Kingense aproveitando o Xangão. Estou sentindo uma treta. Lá vem a RQ. Eles estão imparáveis. Foram pra cima do Black. Tentaram a eliminação, mas a Glimax faz uma ótima team fight. Bentaram todo mundo. O Luizão acabou eliminado. E a RQ aqui acaba recuando. Vai pra cima ainda o Vagin finalizado por ali. Não tem muito o que fazer. O Luiz apenas gira no formato ovo. Pegando informação. Agora sim, desce o Tekashi. Ele chega pelo flanco. Os dois times se veem. E aí, frente a frente. O modo Richa tá ativado. E o Lorde tá avançando, Holly. É, meu querido Lorde. Vem pela parte inferior. Não é um Lorde aprimorado. Mas a RQ vai tentando aprimorar suas habilidades pra derrubar essas torres. A gente vê por lá em cima o Tekashi chegando com os Minions. Olha o Saigen. Sai da frente. Que lá vem o Saigen. Lá vem a RQ, Akira. Se a orangaria Baruça e Dambanqui. Um novo rei está surgindo. E é o time da RQ, Akira querendo ser campeão. Querendo se sagrar mais uma vez, dono da coroa. Eles pressionam. O Lorde para por ali. O Lorde tá sem objetivo. Parece o meu time na ranked. Agora sim, ele bate na frente. Mas a galera subindo o King. Na backline pra cima do Jump Style. Ele vai sendo emparedado e enfurecido. O rei está presente. Gustavo Augusto, a gente vai dar uma batida na cala. Uma, duas kills nas mãos da RQ, Rolizeira. É, meu querido. Vai ficando apertado para o Dreamax nesse momento. Vai caindo o T3. Vai caindo tudo. O Black vai tentando segurar. Olha lá embaixo o Jengão. É, vai dar uma passão. Ele foi eliminado. O Black vai sendo abatido também. O time da RQ, ó. Esse sagrado campeão. Eles vencem a NBL Brasil. Respeitem o rei. King of the King. A orangaria Baruça e Dambanqui. O rei está surgindo. O novo rei na MPL Brasil. Pra conquistar o mundo. RRQ Akira. Campeã da MPL Brasil Season 3, Rolizeira. É isso, meus queridos. Pode gritar. Olha o Blinkão te laçando aí. Pra comemorar, meu. Pode bater no peito. Porque você, torcedor da RQ, vai ter o seu time representando o Mundial. Que jogo, que partida, Carla. Que campeonato da RQ Akira, minha querida. Caralho.